Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz de Deus. No vídeo de hoje nós vamos ver flores, o resultado da rosa do deserto, olha como é que tá linda. E as rosas normal e mais flores. Quando essa aqui tá com flor, quando ela terminar essa florada aqui, ela é dobrada, eu vou decapitar ela. Vou fazer a poda dela, uma poda bem drástica, ela é linda, dobrada tá cheia de botão, olha que linda. Eu coloquei açafrão nelas todas, eu coloco açafrão durante uma semana pra ela ficar bem colorida, esse tom bonito. Eu uso durante uma semana o açafrão, depois eu paro, porque eu gosto delas lindas, essa aqui mesmo ela é roxa. Bem roxa, dobrada. Essa aqui é um rosinha com branco, aqui mais flor, aqui também, mais flores. É tudo cheio de flores, gente. Essa aqui eu acho que é amarela, não sei, vão esperar, quando vim eu gravo pra vocês. E aqui eu vou deixar aqui que tá sempre dando dicas de planta aí. Aqui, gente, tá passando carro na rua, é muito barulho, mas é normal. Tem essa planta aqui, o pessoal quebrou ela na rua, gente. Eu fiquei muito triste, quebraram minha planta, tava linda, maravilhosa. Eu pus aqui, olha as outras. Isso aqui foi depois de uma chuva? Eles até quebraram, tá brotando a chuva, foi bom, olha que gracinha, tá brotando aqui, ó. Aí, gente, que tá sempre dando dicas, mostrando suas plantas aí, é Vilma Galvão, Fazendinha da Rosinha, Artes e Flores, que é a Cida. Eu gosto muito de ver as flores dela. Tem plantas maravilhosas, vai lá conhecer elas. Vilma Galvão, Fazendinha da Rosinha e Artes e Flores. Eu amo plantas também, igual elas. Olha aqui, essa aqui é matrizada, cheira demais. Tem essa planta aqui, a trepadeira tumbéja, eu tenho dela assim, eu joguei ela pro muro, ela subiu no muro. Já caiu do outro lado, tá cheia de flor. Do outro lado tem muito sol, não tem como eu filmar. Mas, olha, a roseira aqui tá tampando, deu uma sombra. Mas tão linda, muita flor. Esse pé de mamão aqui, eu vou tirar daqui, quando eu tirar ele daqui, eu mostro pra vocês. Vou tirar porque tá atrapalhando. Essa roseira aqui é maravilhosa. Tem uma outra da Cor de Fogo. Ela sentiu, não tá florindo. Mas, quando ela floriu, eu mostro pra vocês. Essa aqui dá flor todos os dias. A outra, eu não sei por que não tá dando flor, mas eu vou colocar uma safrão nela. E aqui, essas belezuras que eu amo demais, dá conta. É minha paixão. Eu sou apaixonada com plantas. Quando essa aqui abrir, eu mostro pra vocês. Tem dela aí no canal, aberta. Olha aqui, que maravilha. É um espetáculo, né? É um colírio para nossos olhos. As meninas estão sempre dando dicas de plantas aí. E eu gosto, gente, de estar no meio das plantas, andar aqui, sentir o perfume das plantas. A natureza, como Deus é bom, né? E agradecer a Deus por tudo. Os passarinhos estão chegando. Aqui é cheio de passarinhos de manhã. E é tardezinha que eles vêm dormir. Eu acho tão linda. Estão chegando agora. Quando tiver as rosas todas abertas, eu mostro pra vocês. Essa aqui também é muito bonita. Estão aqui passeando pelas flores, mostrando vocês como que tá. Uma atualização, né? Das minhas rosas do deserto. Espero que gostem. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo com Deus.